tudo que você que existe magia e feitiço em geral, que o pessoal fala tudo aquilo que você coloca uma intenção com uma energia é um tipo de magia tudo aquilo que você coloca uma intenção com uma energia e com uma ritualística é um feitiço o que seria uma magia branca e o que seria uma magia negativa magia branca é aquele negócio vou tomar um banho de erva pra me sentir melhor isso é uma magia branca eu vou acender uma vela pra rezar pro meu anjo da guarda é uma magia branca vou acender uma vela pra você vou fazer uma novena novena é uma magia porque você pega um rosário e faz uma novena faz uma ritualística de uma oração então você bota intenção, você bota energia, você bota fé e você bota ritualística, isso é uma magia então minha mãe fala, vou pedir pra sua tia te benzer agora até uma oração pode ser um tipo de magia negativa é isso que a gente não percebe quando, qual que é a diferença? se você tá interferindo no livre-arbítrio do outro então por exemplo, uma coisa é eu vou fazer pra eu me sentir melhor pra eu ficar me sentindo mais harmonioso eu vou fazer uma oração pra que eu tenha uma oportunidade de emprego melhor agora é, não, eu quero emprego daquela pessoa isso é uma magia negativa mesmo que seja uma oração ou eu vou rezar pra aquela pessoa gostar de mim é importante, né? a gente uma ação não, às vezes a gente fala o pessoal da Umbanda principalmente fala ah, eu fiz um adoçamento sim só que o adoçamento é um tipo de magia que às vezes as pessoas fazem pra acalmar o ânimo do outro isso é um tipo de pode ser um tipo de magia negra por quê? porque você tá interferindo o quê? no livre-arbítrio e na energia do outro sem autorização dele normalmente quando interfere então no livre-arbítrio é energia do outro livre-arbítrio sem autorização é magia negra é magia negra então por exemplo se eu fizer uma mesa pra alguém sem autorização é que eles não deixam ficar a mesa é bloqueada por conta dos seres que trabalham mas por exemplo uma radiestesia sem autorização vão falar assim ah, eu tô vendo sei lá, que a minha mãe não tá legal vou fazer ela não autorizou isso é magia negra porque eu tô dando uma carga energética pra uma pessoa que não quer sim tô interferindo no destino do outro manipulando uma energia pra interferir no destino de alguém isso é magia negra macumba é magia negra? então isso que eu ia falar depende então mas é interessante porque assim muitas pessoas usam o termo macumba como magia sim já falou macumba eu já tenho medo só que macumba não é magia macumba é uma árvore e um instrumento musical é é que ficou com o nome as pessoas que não conheciam pegou o nome daqueles trabalhos né que a gente às vezes tem brasilhado é verdade você fala meu Deus quem deixou esse frango aqui exato então a macumba em si mesmo não é uma magia entendeu é um instrumento e uma árvore lá da África enfim então é interessante por que tem que deixar na rua por que tem que deixar na rua é tipo então gente é porque na verdade por exemplo encruzilhada tem uma história do por que deixar a comida na encruzilhada é de antigamente né quando os escravos fugiam é outros escravos pra poder ajudar aquele que fugiu deixava comida no meio ali naquele espaço porque era era onde eles sabiam onde eles poderiam ir buscar comida e fugir entendeu então criou-se na verdade o hábito de colocar na verdade é o padê né o padê é a comida que a gente oferece ao Exu né é e deixar ali entendeu como se for porque é o lugar de passagem mas ainda tem que ser em via pública assim não pode pode tem a gente pode ir não precisa necessariamente né colocar ali no espaço porque suja quem vai lá recolher é ficar lá é a partir do momento de 12 horas depois de de feito existe uma palavra que a gente usa na Umbanda que é pranô então aquilo já absorveu o que tinha que ser observado é absorvido a gente pode retirar pôr no lixo e jogar fora cara quando eu era pequeno e eu ia passear com a minha mãe no bairro assim na padaria sei lá tinha um lugar que mano sempre tinha aí às vezes você passava assim com medo puta vai pegar aí de repente você tava andando despercebido assim aí tá pisando na macumba já sai já sai morrendo de medo eu sou as crendices que a gente tem cara tinha um pouco também até hoje eu vejo eu falo ah mano não é legal deixar aí mas tipo eu entendo que tem esse lado é tem uma parte histórica na verdade né mas hoje por exemplo nós temos lugares né principalmente tem o santuário de Umbanda que a gente vai lá fazer as nossas oferendas deixar lá que não tem problema nenhum é igual no final do ano que ah vamos mandar pra Iemanjá puxa suja todo o mar suja toda a praia eu estive na praia dia 10 de dezembro que foi nos festejos de Iemanjá e obviamente com o grupo que eu estava a gente não deixou nenhum lixo lá mas eu vi barquinho de Isopoldo né e hoje existe um barco na verdade pra você ofertar Iemanjá de reciclável biodegradável ele é biodegradável ele é de tapioca então se você coloca na água ele derrete aí sim é uma consciência isso já é uma consciência mas é eu vou mandar pra Iemanjá mas eu vou sujar a praia inteira vou sujar o mar gente não adianta você tá sujando o campo por exemplo é minha mãe né então eu vou lá pra sujar o campo da minha mãe o campo magístico de força eu não posso então a gente foi obviamente nós fizemos o que nós tínhamos que fazer recolhemos jogamos no lixo fomos embora mas a parte toda da frente do mar ali tudo suja eu falei assim gente isso aqui não pode né pois é é uma campanha pra não sujar o mar é cultural não pode ir pra Iemanjá tem campanhas tem coisas que a gente incorpora de algumas religiões de alguma cultura de algumas histórias pra passar o ano novo de branco isso é da Umbanda você dá Umbanda sete ondinhas é da Umbanda é às vezes a gente fala a gente tem tanto medo de algumas religiões mas é tudo preconceito é o que eu falo a mente a mente a crença limitante engana a gente tem que conhecer vai lá e pergunta pra alguém então total pra saber não precisa saber joga na internet gente tem o Google é só joga na internet o estourar o estourar é champanhe é um ritual da Uica então tudo tem um ritual de magia mas a gente tem que ter essa consciência é não fazer nada que interfira no outro na energia do outro no livre-arbítrio do outro e também tomar cuidado com o que pede pra si porque às vezes não é o teu plano não é o teu destino não é o teu propósito então não adianta sei lá eu quero ser pelo emprego do Elon Musk vou tirar pra começar eu teria que mexer na energia dele aquilo não é o meu propósito então quando você usa uma manipulação de energia muito forte também pra ficar insistindo em algo que não é o teu propósito isso também gera uma descompensação energética não chega a virar uma magia negra mas ela gera uma descompensação energética é isso galera se você gostou desse corte com certeza você vai gostar do episódio completo vai na descrição pegue o link acesse lá se inscreva deixe o seu like ative as notificações um grande beijo valeu